Vieram de uma agência, através de uma agência. Agência, meu prego. Eu vim caminhando na agência. Perfeitamente. Eu vou falar com o doutor Dedogrovski. Ele vai atender os senhores para o exame de próstata, que é obrigatório. De próstata? Próstata. Já fizeram esse exame, não? Eu nunca falo de próstata. É, próstata. Foi para sensorista, exame de próstata? Não, mas... quantos anos você tem? 105. Pois é, após os 45 anos, o homem tem que fazer uma prevenção contra o câncer. Ah, mas até agora não, não é certo. Mas pode ficar tranquilo, é simples. Um momentinho só, eu vou chamar o doutor. Não, 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 não. Por favor, não. É, de próstata. É, de próstata. No meu caso, não depende disso, talvez. Não, lá, 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 é o negócio que eu venho, assim. Não, mas isso é simples. Isso não é bem assim. É o toque, nós chamamos o toque. Hoje, inclusive, é lei no nosso país. Então, 65 anos. Perfeitamente. A sensorista, é o que eu posso fazer. Acabar enfiando o... Mas eu nunca ouvi isso agora para mim. Mas tudo tem a primeira vez, não é, senhor? Não, não, tem a primeira vez aqui, não. No meu, não. Não. Eu vou explicar no senhor. No meu, não. Não, pera, eu vou explicar. No meu, não. O importante nesses anos, que é simples, vocês vão ver, depois vocês vão até rir. É simples. Rigo dentro do... Não. Não, não. Deixa eu explicar. O importante é relaxar. Porque caso contrário, os músculos se contraem, aí fica difícil a penetração. Aí dói. Não, não, não. Eu não vou fazer isso aqui, não. Ele passa a chelocarinha aqui, para evitar. Não, não, não. Não, não, não. Ah, o que é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Não, está fazendo exame, apenas isso. O exame é assim? Eu não estava vendo? É conforme as pessoas. Se o senhor ficar tranquilo, sossegado, os músculos não vão se contrair. Aí o toque vai ser fácil. Agora, se o senhor ficar nervoso, como naturalmente aconteceu com ele, ficou nervoso, tudo se fecha. E aí, para penetrar, dói. Claro que dói. Mas aí não dá. Aí não dá. Sente aqui. Eu vou atender um por vez. Espera, espera. Sente aqui. Eu não aceito esse tipo de exame. Eu não quero. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho filho... Escuta aí. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho bisneto. Então, eu não aceito isso aí. Alain, saiu o primeiro cliente. Então, você quer me desculpar? Eu não quero. Você está saindo normal lá, não está vendo? Eu não quero, não. Eu não quero isso. Mas por que o senhor não quer? Não, eu não quero esse exame, não. Mas ele é obrigatório. O senhor vai perder o emprego. Não, não me importa. Eu prefiro morrer de fome. Morrer de fome? Eu prefiro morrer de fome, mas não quero esse exame. Mas um simples toque. Eu não quero, não. Quem é o próximo? É o senhor, não é? Qual remédio? Não, mas aí a gente já tem. Não, mas é esse aqui, ó. Ai, ai, ai. Não, 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 eu não quero. Por favor, vem aqui os dois. Eu não aceito. Tudo bem, tudo bem. Eu não aceito. Tudo bem. Eu não aceito o emprego, mas não vou. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu vou explicar uma coisa ao senhor. O quê? Na realidade. Não, o senhor não vai me conversar de maneira. Não, 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 não. Perfeito. Não vou convencer o senhor, não. Já que o senhor não quer, o senhor não quer. Eu não quero. Não vou insistir. Não, não, não. Tudo bem. É um direito seu. Esse exame de próstata, na realidade, é pra fazer os dois participarem do programa Topa Tudo por Dinheiro. Calma. 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 É uma brincadeira. É uma brincadeira. Vem cá, senhor Francisco. Vem cá, o senhor não vai fazer exame. Vem cá, senhor Francisco. Vem cá, o senhor também. Vem cá, não vai fazer exame, não. É mentira. Vem cá, o senhor não vai fazer exame, 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 não vai fazer exame A CIDADE NO BRASIL